Bom, então como eu prometi, eu vou ler o depoimento da Joyce, que é uma aluna minha da mentoria, da jornada de desenvolvimento do negócio dela, no decorrer do trabalho. Eu vou estar olhando para o lado porque eu vou ler aqui na tela e já comento aqui logo no final. Aí a Joyce me mandou, Carla, como disse na live de revisão, preciso te contar sobre a minha evolução, mas graças a Deus e a você, tenho trabalhado muito e o tempo está pouco. Quando vejo, o grupo está fechado, que é o grupo que a gente tem de suporte. Entrei na mentoria em outubro de 2021, tinha entre 1.400 e 1.500 seguidores no Instagram. Me dediquei a estudar todo o conteúdo do curso até dezembro. Parei a agenda em dezembro para precificar e definir o posicionamento. A precificação ficou ok. O posicionamento tinha muitas dúvidas, mas decidi colocar em prática a partir de janeiro. Em 2021, tive uma média de 2.000 reais por mês em vendas. Janeiro, comecei com a agenda vazia, com preços novos que subiram depois da precificação. Desde então, posto todos os dias no feed e stories, trabalhei pegando encomenda, em um dia fazendo no outro por algum tempo. Minha meta mínima, 1.800 reais. Meta cheia, 3.600 reais. Anotei na agenda que em junho estaria batendo a meta cheia. Me dê esse prazo. Lembrando que sou funcionária pública e o ateliê é só à noite. Vendas. Janeiro, 2.618. Venda local. Fevereiro, 2.244. Uma venda pelo Instagram. Março, 1.631. Venda local. Abril, 1.995. 4 vendas pelo Instagram. Maio, 7.119. 3 vendas para os Estados Unidos. 50% pelo Instagram. Junho, 10.207 reais. Uma venda para os Estados Unidos. 80% pelo Instagram. Dá vontade de chorar, já fico emocionada. Aí, em junho, ela estava já com 2.236. Uma venda para a Itália. 100% pelo Instagram. Minha agenda hoje está para setembro. De 1.400 seguidores, hoje tenho 4.791. Tenho publicações com alcance de 30.982 contas. Um Reels demonstrando o produto falando com 1.144 curtidas. Todas as postagens vão para o explorar. Nesse período, fiz dois impulsionamentos. Abril e junho. A gente não precisa ficar escravo de impulsionamento quando a gente faz o trabalho. Que precisa ser feito todos os dias. Posto uma vez por dia o básico, como você diz. Outra coisa, fui atrás de conhecimento e descobri que o estatuto da minha prefeitura me permite ser MEI. E consegui fazer o registro na semana passada. Foram muitas conquistas através do conhecimento que você nos proporciona. Estou deixando esse relato com números aqui, não para dizer que sou melhor que as colegas. Mas para mostrar que somos capazes e o básico bem feito dá resultado. É verdade. Obrigada por tudo, Carla. Ela finaliza. E eu que agradeço. Esse número de julho, eu não sei quanto ela encerrou o mês de julho. Porque ela me mandou esse depoimento. A gente estava começando o mês. Mas eu queria mostrar o processo de evolução dela. Então aqui a gente tem um mês com mais de 10 mil reais em venda. Trabalhando só à noite no ateliê. Então a gente tem um ano de 2022 que inicia somente com vendas locais. E que de repente já passa 100% de vendas pelo Instagram. Sem precisar fazer anúncio. Sem precisar fazer trendes que estão em alta no momento. Sem inventar moda, sabe? Só fazendo o que precisa ser feito. O básico bem feito. Bem aplicado. Todos os dias. Trabalho de dedicação dela, né? Que primeiro parou. Precificou. Foi entender posicionamento. E foi colocar o conteúdo em prática. Então a minha proposta é essa. A gente construir uma base de negócio sólida para o nosso ateliê. Eu espero vocês no Profissionalize Seu Ateliê. Para a gente construir juntas. Também uma jornada como essa de desenvolvimento para o teu negócio.